Chicão, beijo lindão! Beijo lindão! Na live de ontem eu vi um comentário sobre o áudio do Vitor Da questão de veículos antigos aqui, as restauração E a questão das motos também, né? Eu tô pra te dizer que já tá acontecendo essa supervalorização Pra restauração das motos dois tempos Dos anos 80 e 90, né? As Yamaha e Asagrale, a MZ Não sei se você lembra da MZ É umas antigas muito raras, mas tem umas aí que os caras tão buscando restauração Enfim, as Cajiva antiga, dois tempos, né? E você sabe que eu tenho uma RD 135, né? Sim A última que saiu, que eu comprei justamente pra guardar Porque a minha infância, nos anos 80 A minha admilhação sempre foi em cima das dois tempos E adolescente também Eu sempre gostei mais das dois tempos do que das quatro tempos Então, a RD 135 eu comprei pra guardar, né? E eu tenho em vários grupos aí de dois tempos, de motos E a galera tem um grupo só de peças, né? E o mercado nacional não dispõe dessas peças novas Nem que seja paralela pra reconstrução, pra... enfim, né? Então o mercado agora tá em cima de especialistas aí comprando As dois tempos em leilão Da Polícia Rodoviária Federal De município Enfim, né? E aí já depenando e vendendo as peças nas condições, tá? E as peças estão absurdas, Chico É pistão usado, camisa usada, balança, bengala, sem condições de uso Mas você tem que restaurar e tudo muito caro É E aí a valorização das dois tempos, né? Então hoje você encontra a RD 350 Linda, restaurada Mas 40 mil, 50 mil Loucura, né? DT 200 DT 180 Nada por menos de 30 mil, entendeu? É lógico, tem algumas às vezes um pouquinho mais baratas Mas se você quiser deixar impecável Você ainda gasta mais dinheiro Então essa supervalorização aí do automobilismo nas motos Pra mim já chegou Nas dois tempos, tá? Então eu tenho acompanhado isso de perto E eu fico só de olho ali nas peças Eu, inclusive, se você tem ideia Às vezes eu acho alguma peça em bom estado Eu compro por causa da minha RDzinha, né? Eu vou guardando ali pra... No futuro, se precisar Enfim Mas é isso aí É só deixar meu relato, Chico Beijão Beijo, Charlão Um beijo pra você Saudade, viu, velho? E é o seguinte Foi na live de ontem No final da live de ontem A gente tava falando sobre carro velho Moto velha, né? Restauração O mercado que tá inflacionado E aí veio a palavra gulmetização E a gente entrou num debate muito gostoso sobre isso E eu não acredito nessa palavra gulmetização Por mais que pareça que é uma verdade Mas eu não acredito na gulmetização Porque, infelizmente, os proprietários desses veículos Como o Charlão acabou de confirmar Não tem culpa Da elevação no preço Desses veículos E ontem eu citei Dodge Charger Os Dodge, né? Você não compra um Dodge 100% operacional Em estado de excelência Por menos de 200 mil reais Um Dodge Tá? E Fusca Hoje você não compra um Fusca operacional Minimamente bem conservado Por menos de 25 mil reais E por aí vai E o céu é o limite Motocicletas aí Sete galos Os caras pedindo aí 120 mil reais Maluquice E outras coisas E aí Muitas pessoas falam na gulmetização Eu não concordo com esse termo E eu expliquei ontem Porque eu assisto muito canais De proprietários De coleções De carro, moto, enfim E existe uma burocracia no Brasil Que impede De empresas Produzirem Essas peças De veículos antigos E gerar Um mercado Saudável Pra Pra esses veículos Que fazem parte Da história automotiva Do Brasil Lá fora Nos Estados Unidos Você consegue Comprar peças De Dodge E de outros veículos Zero Peças Existem fábricas Que ainda produzem Chapas Peças Desses veículos Sob licença Então você pode comprar Peças Desses veículos Peças de chaparia mesmo Né Desses veículos Zero quilômetro Zero Tudo novo Porque lá nos Estados Unidos Existe um mercado De customização E de restauração Fortíssimo Porque o país Ele Um país como os Estados Unidos É Ele Ele Vai transformando Tudo isso em dinheiro Em negócio Ele vai Transformar Toda essa questão De Da história Automotiva Em business Tudo se vende lá Tudo é negócio E aqui no Brasil O próprio governo Ele dificulta Ele gera uma burocracia Que dificulta Empresas Produzirem Peças Ou estamparia De alguns Veículos Que saíram de linha Porque o Estado Brasileiro Em geral Sem falar Em nenhum tipo De ideologia Política Mas em geral O Estado brasileiro Ele não Quer que você tenha Veículo velho Ele quer que você tenha Um veículo novo E ele quer girar Esse mercado De veículo novo Que é natural Mas ele simplesmente Ignora As pessoas Que querem ter Um veículo histórico Querem manter a história E obviamente Que não é a maioria Não é a maioria Da população Que vai querer ter Um carro de 30 40, 50 anos É uma parte Da população Bem pequena De colecionadores Diamantes E isso não é ruim Muito pelo contrário É salutar Porque você gera Todo um mercado Toda uma indústria Em cima disso E hoje O que não temos Aqui no Brasil É exatamente Essa indústria Focada Em veículos antigos Em restauração Treinamento E capacitação De restauradores E até a manutenção Da história automotiva Seja de carro Moto, caminhão Nós não temos isso O Brasil Quando a gente fala Até de cultura Popular Seja música Arte O Brasil Nem isso Faz Com os nossos Com os artistas A gente tem pouca memória Imagina veículo Imagina metal Viu metal Não é não? Que é o ferro Aço Plástico A gente nem isso Dá valor E o Estado Ele não fomenta isso Muito pelo contrário Ele gera uma burocracia Para dificultar Por isso que eu estou Argumentando Que não é Gourmetização E sim A dificuldade De você Conseguir peças Novas De você ter um mercado Empresas Indústrias Que fabricam Essas peças Réplicas Para que as pessoas Possam restaurar Seus veículos Como o Charlon Acabou de falar Que motos Dois tempos Estão praticamente Inviáveis De você manter O que acontece? O preço estoura Você não consegue Restaurar Você não consegue Manter viva Uma história Automotiva E se depender Do Estado Brasileiro Você vai Transformar Essa história Em lixo Ou em nada E toda a história Ela deve ser Preservada Mas por isso Que fica cada vez Mais caro Você manter Um veículo Velho Antigo E eu falo Velho Para machucar O coração Da galera Que se incomoda Um beijo Viu Charlão E eu falo